Bom dia Paula, bom dia pra todos. É isso aí, numa mão a Bíblia e na outra jornal. É hora de notícias na Canção Nova. Agora são 9 horas e 24 minutos. Quarta-feira é dia de catequese com o Papa Francisco. Daqui a pouco eu converso com o Túlio Fonseca. A gente também alerta pro calor na região citro-oeste. O Marcelo Moraes mostra recorde de calor. Aqui em São Paulo, nossa equipe tá lá no mutirão do emprego, uma oportunidade pra quase 6 mil trabalhadores. E ainda atualizações sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro e a reportagem especial da série Voz da Amazônia. CN Notícias, edição da manhã, tá começando. Hoje teve catequese com o Papa Francisco na Praça São Pedro, lá no Vaticano. O Papa continuou o ciclo de reflexões sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. Bom, direto de Roma agora, Túlio, conta pra gente. Cadê o Túlio, gente? Ah, tá aí. Bem-vindo. Bom dia, Rodrigo. Obrigado. O Papa Francisco retomou hoje a catequese sobre os Atos dos Apóstolos, já que semana passada ele falou sobre a história da catequese. A catequese, ele já começou dizendo sobre a importância do Espírito Santo, que conduziu os discípulos que eram medrosos, um pouco temerosos no início, mas que a partir da experiência de Pentecostes, obtiveram coragem pra seguir firme na missão. O Papa Francisco também falou da figura tão importante de Gamaliel, que se encontra ali nos Atos dos Apóstolos, ele do qual também Paulo estudou na sua escola, e que ensinou a todos os discípulos a arte do discernimento. O Papa Francisco falou que é importante nós cultivarmos o discernimento para não cairmos no risco de ficar somente nos nossos projetos humanos. Inclusive citou que muitas vezes as ditaduras, a própria política, os impérios entraram em colapso, porque foram sustentados somente por aquilo que eram os projetos humanos. O Papa também destacou que a Igreja, atenta a isso, a esse discernimento, vive sustentada pela graça de Deus, para não cair naquilo que são os pecados, os escândalos, que são normais, mas que permanecem firme pela graça de Deus. Rodrigo, o Papa Francisco, terminou dizendo da importância de pedirmos ao Espírito Santo que nos dê a graça do discernimento para estarmos atentos aos sinais dos tempos, àqueles que estão ao nosso lado, que são também a presença de Deus, a face de Deus em meio a nós. E por fim, ele terminou dizendo que agora, no próximo dia 21 de setembro, é o dia mundial do Alzheimer, uma doença que combate a tantos, que acaba, desculpa, atingindo a tantos homens e mulheres no tempo atual, que viram vítimas de violência, abusos, mas o Papa Francisco disse da importância de rezarmos por essas pessoas e acompanharmos elas e suas famílias em oração. Rodrigo. Legal, Túlio. Obrigado, viu? Seja sempre bem-vindo aqui. Bom, no Mato Grosso, a capital de Cuiabá tem, a capital Cuiabá, tem essa semana a maior temperatura registrada em mais de um século. Na segunda-feira, os termômetros ultrapassaram os 42 graus. Nesta semana, Cuiabá registrou a temperatura mais quente em 108 anos. Na segunda-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, registrou 42,3 graus. Na terça-feira, a capital Mato Grosso foi destaque nos cenários nacional e internacional por conta do recorde de calor. A marca histórica anterior em Cuiabá era de 42,2 graus em 6 de outubro de 1940. Esta é a maior medição desde 1911, quando tiveram o início das medições. Além do calor intenso, a população sofreu com a baixa umidade do ar, que chegou a 20%. Nesta terça-feira, os termômetros registraram 41 graus. De acordo com o IMET, a previsão para esta quarta é máxima de 42 e mínima de 28. Para a quinta-feira, a máxima pode atingir ainda os 40 graus. E com essa onda toda de calor, os cuiabanos precisam, então, usar da criatividade para se refrescar. De Cuiabá, Marcelo Moraes, para o Canção Nova Notícias. Isso aí, gostei. Criatividade, né? E os devidos cuidados, né? A gente ingerir muita água, porque o calorão e o clima seco devem continuar na maior parte do país, como mostra agora a previsão do tempo. A região sul tem predomínio de nuvens e chuva no norte do Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. No centro e no leste do Paraná, o sol brilha forte e ocorre pancadas de chuva a partir da tarde. O ar seco ainda marca presença na região sudeste e inibe a formação de nuvens de chuva. O sol brilha forte, esquenta à tarde e não chove na maioria das áreas. O litoral de São Paulo fica com mais nebulosidade e pode chuviscar à noite. Na região centro-oeste, uma massa de ar seco predomina e dificulta a formação de nuvens carregadas. No centro-norte do Mato Grosso e no sul do Mato Grosso do Sul, podem ter algumas pancadas de chuva entre a tarde e a noite. No norte, nuvens carregadas se formam sobre Roraima e chove ao longo do dia. No Amapá, nordeste do Pará e no Tocantins, não chove. O sol brilha forte em toda a região nordeste. No leste da Paraíba, de Pernambuco e no litoral sul da Bahia, pode chover rapidamente em alguns momentos do dia. Tempo firme nas demais áreas. A seguir, a expectativa para o sínodo da Amazônia. Vamos falar sobre a realidade da igreja em Roraima. Na terceira reportagem especial, Voz da Amazônia. E agora, imagens ao vivo daqui de São Paulo. A mínima, 19 e a máxima, 35 graus. A gente volta já! CN Notícias, edição da manhã de volta. O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem o projeto de lei que autoriza proprietários rurais terem armas de fogo por toda a extensão da propriedade. O André Cunha tem as informações, né André? Bom dia! Isso, Rodrigo. Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos. Anteriormente, o Estatuto do Desarmamento permitia a posse de armas apenas dentro da casa ou da sede da propriedade. Então, agora, com a assinatura do decreto do presidente, a posse de armas passa a ser permitida não apenas dentro da casa, da sede, mas também em todo o território do proprietário rural. É importante lembrar que a posse de armas ela é permitida apenas dentro de casa, não estamos falando de porte de arma, que é quando a pessoa pode portar a arma nas ruas, no local de trabalho, em locais públicos, etc. É importante fazer essa diferenciação. No último dia, como procuradora-geral da República, Raquel Dodi, no último dia que foi ontem, a Raquel Dodi pediu ao STF que derrube os decretos do presidente relacionados que flexibilizam a posse de armas no país. Segundo Dodi, os decretos são inconstitucionais e extraporam a função regulamentadora e invadem o campo reservado à lei. Foi a posição, então, da Raquel Dodi no seu último dia como procuradora-geral da República. Ao todo, Bolsonaro já assinou sete decretos facilitando a posse de armas neste ano. Rodrigo. Certo, André. Obrigado pelas informações. Bom, mas você ainda tem informações sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro, né? É, exato. Olha, o presidente tem na agenda uma viagem marcada para Nova Iorque para participar da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Só que essa viagem ainda depende de uma avaliação médica. Será feita na próxima sexta-feira, às oito horas da manhã, num hospital em Brasília, que inclusive é um hospital filial daquele que Bolsonaro fez a sua última operação, a sua última cirurgia, aqui na capital paulista. Segundo o porta-voz da presidência, o general Rego Barros, o presidente se recupera bem, está respondendo bem às dietas, às recomendações médicas. E depende dessa avaliação, então, para a sua viagem aos Estados Unidos. Ao longo dessa semana, o presidente vai despachar no Palácio da Alvorada, onde é a sua residência, e não no Planácio do Planalto, onde é a sede do Poder Executivo. Bom, caso o presidente receba o aval dos médicos para viajar aos Estados Unidos, ele vai embarcar na base aérea de Brasília, no dia 23 de setembro, às oito horas da manhã, com a chegada prevista aos Estados Unidos, às 16 horas. No dia 24, Bolsonaro deve se reunir com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Gutiérrez, e não está previsto encontros bilaterais com outros chefes de Estado. Nesse mesmo dia, o presidente fará um discurso da Assembleia Anual da ONU, que é um discurso habitual, tradicional, que esse discurso de abertura fique para o líder brasileiro. Bom, no dia 25, Bolsonaro embarca de volta ao Brasil, mas fará escalas, escala na cidade de Dallas, no Texas, onde se reunirá com empresários do ramo da tecnologia. Rodrigo. Valeu, André, pelas informações. Daqui a pouco eu te chamo de novo, hein? Confira agora mais um vídeo da série A Voz da Amazônia, produzido pela Repan, a rede eclesial pan-amazônica. O tema de hoje é a realidade da igreja em Roraima. A Diocese de Roraima, ela tem no momento os desafios da questão migratória. É claro que também, ao lado de ser um desafio, a migração também é uma oportunidade para que Roraima, nossas comunidades, exercitem a solidariedade, tanto com migrantes, como também com brasileiros e brasileiras necessitados. Além da questão migratória, temos lá as causas indígenas, que são bastante intensas no nosso estado de Roraima. Ao lado desses dois grandes desafios, migração e questões indígenas, são as nossas comunidades, comunidades, comunidades afastadas do grande centro da capital e dos pequenos centros dos nossos municípios. Mas também vemos nas comunidades, mesmo que pequenas, propostas e soluções para os grandes problemas da nossa Amazônia. O sino dá uma grande convocação para que caminhemos juntos, tenhamos um único objetivo. E estamos aí num processo de escuta das nossas comunidades. Um processo vigoroso que realmente fez vibrar as comunidades e nossa igreja na Amazônia. Com preocupações, com tudo aquilo que ameaça a vida do nosso povo, sobretudo dos povos indígenas, dos povos tradicionais, dos grupos mais ameaçados, tanto na zona rural, como também na zona urbana. Ao mesmo tempo, o processo sinodal é sim um caminho de esperança. Não porque já temos tudo respondido, mas porque queremos juntos construir novos caminhos para que as respostas sejam mais efetivas e promovam vida, justiça e paz, defesa da criação e harmonia entre todas as criaturas. A partir de agora, que o sínodo está entrando numa fase de elaboração de um instrumento de trabalho, cabe a participação das demais igrejas, dioceses, regionais, do nosso Brasil, de tomar conhecimento de quais são as reflexões, as propostas e também nos apoiar, tanto agora, na celebração do sínodo, que será em outubro, quanto na execução das conclusões a partir de outubro, finalizando o sínodo e prolongando-se as atividades que lá serão debatidas e concluídas. Cabe a nós poder oferecer ao mundo, à luz da Laudato Si, uma proposta de ecologia integral, séria, profunda, que realmente leve-nos a cuidar da criação. Nesta semana, o Papa Francisco recebeu no Vaticano membros da presidência do Celã, o Conselho Episcopal latino-americano. A ligação do Celã está em Roma para uma série de atividades e encontros. Ontem foi recebida pelo Papa Francisco. O vice-presidente, que é o cardeal, Dom Odilo Scherer, nos contou como foi esse encontro. O Celã tem uma missão naturalmente de comunhão. É um organismo de comunhão, de diálogo, de solidariedade entre as conferências episcopais. O Celã é um conselho do episcopado latino-americano, portanto, ele cobre todo o continente, América Latina e Caribe. A presidência do Celã veio a Roma para a sua visita. Podemos dizer, a primeira visita desta presidência, que foi eleita em maio passado, ao Papa e também aos colaboradores do Papa nos diversos dicastérios da Cúria. Viemos para falar justamente da situação, dos propósitos, dos projetos do Celã e ouvir, ouvir também o que o Papa nos queria dizer e também os colaboradores do Papa nos diversos organismos da Cúria, a questão do clero, religiosos, os leigos, a questão da promoção humana integral, a questão depois da família e da vida, a questão, enfim, todos os vários aspectos que dizem respeito à vida da Igreja na América Latina. Esses foram vários dias de encontros, de reuniões, foram muito proveitosos e pudemos perceber, sim, aquilo que, digamos, o Papa espera de nós, espera do Celã, mas também podemos perceber por onde nós estamos indo, os nossos projetos estão afinados, estão em sintonia. Devo dizer que nós encontramos muita sintonia entre aquilo que o Celã está se propondo e aquilo que o Papa nos pede. Bom, a gente agora vai para o intervalo com imagens da quarta edição do Mutirão do Emprego no Vale do Angabaú, assunto que a gente conversa daqui a pouco com o André Cunha. Essa semana está tendo um Mutirão do Emprego no Vale do Angabaú, aqui no centro de São Paulo. Nossa equipe está lá para conversar com o pessoal mais de 5.700 vagas, né André? Bem-vindo de novo. Obrigado, Rodrigo. É isso, mais de 5.000 vagas disponíveis aqui nesse Mutirão. A previsão, a expectativa é que 5.000, 6.000 pessoas passem por aqui para fazer as suas entrevistas e participar destas seleções. Eu estava conversando aqui agora há pouco com o Ailton. O Ailton é uma das pessoas que está nessa fila. Ailton, bom dia para você. Bom dia. Quanto tempo você está desempregado? Três anos. O que você faz? Quais são as suas profissões? Olha, eu sou serralheiro, eu sou balconista, eu sou formado em educação física e tudo, e estou desempregado há três anos tentando entrar no mercado de trabalho. Tem várias profissões e ainda está difícil? Está difícil, está meio complicado. O que você acha que é tão difícil assim? Eu acredito que tem vários fatores, tem o fator econômico em si, e eu acredito também que no meu caso pesa um pouquinho a idade, fica mais de 50 já e já pesa um pouquinho a idade também. Mas não pode faltar esperança, Não, jamais, isso aí não, jamais, a esperança é a última que morre, a gente tem que pegar e correr atrás. Ailton, obrigado, boa sorte para você. Olha, Rodrigo, o mutirão começou ontem, vai até a próxima sexta-feira, todo dia é assim, as filas, aliás, desde ontem, a gente esteve aqui ontem, as filas são bem intensas, o sol forte ajuda, não ajuda muito, na verdade, mas o pessoal está aqui firme, até sexta-feira, então, tem seleções aqui no mutirão de empregos de São Paulo. Com você. Joia, André, obrigado pelas informações. E a gente fica aí na torcida para que esse pessoal realmente saia de lá com o emprego hoje, né? E antes de encerrar esta edição do CN Notícias, quero também deixar um convite para quem está aqui na Grande São Paulo, venha participar do Cerco de Jericó com a Canção Nova na Catedral Nossa Senhora do Líbano, bairro Liberdade. Começa com a adoração às sete da noite e a missa às oito. Informações no site sãopaulo.cansaonova.com. Agora a gente vai ao vivo lá com a Renata Vasconcelos, né Renata? Bom dia para você! Tchau, 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 tchau.